Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter? Sempre em nome da galera do Aposta Ganha. Eu sempre falo deles aqui porque eu quero te dar a oportunidade de brincar e se divertir com o pessoal da aposta. Se tu é maior de 18 anos, tem juízo na cabeça, sabe que é pra brincadeira mesmo? É uma casa que tá chegando aqui no sul, já tem vários influenciadores no país inteiro. Tu pode pegar a minha bonificação, me chama no meu Insta ou me chama no meu Facebook que eu te mando esse bondo. Não faz nada ainda sem falar comigo e aí tu sem nenhum, não precisa colocar nada. Tu já vai ganhar a bonificação e a tua primeira aposta vai ser pelo JB aqui. Gente, Mano Menezes esteve ao vivo nos estúdios da TV Inter, do Mundo Colorado, pra conversar com a galera do Inter sobre libertadores e tudo mais. Eu já fiz um vídeo aqui explicando tudo sobre o River, mas ele falou sobre Arangues, Luiz Adriano e até Ener Valencia e alemão também nessa conversa, que eu quero relatar um pouquinho mais pra galera e é essa a ideia do vídeo aqui, beleza? Bom, primeira questão. O Arangues foi muito elogiado. Ele disse assim, é um jogador de qualidade superior. Tecnicamente nós não vamos discutir aqui o que é o Arangues, mas o período que ele passou longe deu uma coisa muito boa e algumas coisas que ainda precisam ser melhoradas. Melhoradas não, que ele perdeu um pouquinho. Vou explicar. Vamos começar pelo ponto positivo? Ele disse, olha, o Arangues passou todo esse tempo da Europa e ele foi titular com todos os treinadores. Qualquer treinador que ia pra lá queria ter o Arangues. Isso dá uma bagagem pro cara, dá um conhecimento tático, dá uma... Tu tá falando de um time alemão, tipo o Bayer Leverkusen, que trocou de treinador a todo momento e todo mundo queria contar com ele. Ou como primeiro volante, ou como meia mais pela direita, ou como segundo homem de meio campo, ele sempre jogava. E isso o Mano disse. Não tem como achar que esse cara aqui não tem uma qualidade superior. Mas uma das questões diagnosticadas, porque ele tem 33, não sei se fez 34 ainda, não tem mais o mesmo vigor físico. Aquele cara de antes, lá atrás, da Libertadores de 2015, que correu o campo inteiro, ele já não é mais igual, segundo o Mano Menezes. Mas isso é uma coisa que dá pra se ajustar, dá pra demilitar a faixa de jogo que ele vai jogar. Então esse é um ponto muito positivo, que ele tá melhor taticamente. Eu vi no Arangues um ponto muito bacana que o repórter presta atenção. Eu entrevistei bastante o Arangues na passagem dele anterior, e ele era muito tímido. E agora, na saída do último jogo, ele deu a entrevista muito mais atilado. Porque a vida vai amadurecendo, vai melhorando nessa questão também. Então ele tá melhor. E isso tá mais cabeça, mais inteligente. Ainda sobre jogadores do Inter elogiados, o Mano Menezes fez questão de lembrar o seguinte, Luiz Adriano foi elogiado por ele, dizendo o seguinte, olha, eu recentemente, em defesa dele, né, fui zoado nas redes sociais porque disse que o Luiz Adriano iria ter o mesmo processo do Alan Patrick. E algumas pessoas começaram a rir e dizer que eu tava comparando os dois jogadores. Não, não era uma comparação do Luiz com o Alan. Tipo, de tática, técnica, são jogadores completamente diferentes. O que eu estava comparando ali naquele momento seria a questão física. O Alan Patrick chegou, demorou pra pegar, e o Luiz Adriano também porque tava num futebol de uma menor intensidade. Mas esse cara, a visão dele, jogou no Milan, no Spartak, no Shakhtar, jogou Champions, jogou Liga Europa, Palmeiras. Peraí, esse cara sempre jogou em grande liga. Esse cara sempre performou. Ele vai performar aqui. E é isso que ele acha que tá acontecendo. A melhoria física fez ele performar. Outro cara, parênteses aqui, que melhora fisicamente, vai dar a melhor resposta é alemão. O mano deu confiança pro alemão, dizendo o alemão precisava melhorar fisicamente porque ele é muito pesado, ele precisa do jogo físico, ele não tá batendo. Agora, melhorou a parte física? Vai jogar. Vai performar. E isso é meio que uma promessa, ou pelo menos uma coisa que ele estava eslumbrando. Aí, nós temos mais uma vez o treinador colorado dando toda a tendência de que vai colocar dois homens na área. Principalmente pra acomodar Luiz Adriano e Ener Valência. O Ener deu a entrevista e deu o seu recado pro Mano Menezes, dizendo, olha, eu jogo melhor com dois caras lá na frente, era como eu tava jogando no Fenerbahçe. A única questão dita pelo Mano é, olha, eu tenho esses dois aqui, dá pra jogar assim? Ele foi questionado sobre isso, não foi, não partiu dele, mas ele disse, dá pra jogar assim, com dois caras na frente, só que o que ele precisa fazer? Compor o time. Porque não dá pra esquecer que tem esses dois, Luiz Adriano e Ener, e mais ele até disse, o melhor jogador do time atualmente, que é o Alan Patrick, que vem atrás. Só que aí ficam três que não marcam. Precisa ter todo um resto que cumpra a função, que participe de outras tarefas. Ele viu, olha que detalhe interessante, ele viu os jogos do Fenerbahçe, pra ver como que o Jorge Jesus estava armando o seu time pra privilegiar lá no ataque o Ener Valencia. E ele explicou, o Jorge, em vários momentos, o JJ botou três zagueiros. Pra dar uma estrutura, três zagueiros, dois volantes que podiam sair, abria pontas, um meia, e aí tinha os dois centroavantes, o Batsoa e o Ener Valencia. Tinha uma estrutura por trás, e é isso que precisa ser visto no Inter. Não dá pra jogar dois centroavantes, e o meia não marca ninguém, mais o Wanderson, que provavelmente vai jogar na ponta esquerda, que ajuda, mas fecha, não é marcador, e achar o seguinte, vamos pro ataque. Não é assim. Ele tá estudando a melhor maneira. Tanto que viu que, principalmente, no Fenerbahçe eram três zagueiros. Quando não era três zagueiros, tinha linha de quatro, mas tinha uma linha bem mais protegida. Ele botava, além dos quatro, dois laterais e dois zagueiros, botava um volante bem na frente da zaga pra compor ali e defender, e aí encaminhava o time. Então, essas coisas vão ser estudadas. Mas é bacana. Vê que o Mano Menezes tá tão interessado em privilegiar o Enervalência, que tá fazendo o seguinte, privilegiar não no mau sentido, né, de dar o melhor conforto pro cara que vai ser o definidor, que ele tá vendo e estudando o Fenerbahçe pra saber o que ele pode transportar aqui. Achei um detalhe super curioso, que às vezes não chega no torcedor, mas é um trabalho que o treinador faz que precisa ser valorizado. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.